Olá amigos, estamos aqui hoje para falar da medicina do lobo. Vamos já imediatamente para as palavrinhas da medicina desse animal maravilhoso que é o lobo. Resistência, equilíbrio, harmonia, comunidade, liberdade, sociabilidade, psiquismo, inteligência, instinto, ensinar, selvagem, o lobo é o mestre. Muito bem, então pessoal é o seguinte, o arquétipo do lobo ele traz consigo todas essas palavras que eu trouxe aqui para vocês, mas quando, por exemplo, uma pessoa associada ao arquétipo do lobo, ou esse animal de poder, nascia numa tribo indígena, ela já imediatamente era considerada o professor. Por quê? Porque esse arquétipo ele tem uma coisa muito interessante, uma inquietação dentro de si, que é uma mistura entre amar a sua comunidade e estar ali, ser o ser gregário, participativo, ativo dentro da sua comunidade, mas também ter dentro de si um espírito de aventura que vai direcionar ele, jogá-lo para vivências solitárias. Nesses momentos ele vai estar diretamente em contato com o conhecimento, absorvendo o conhecimento, buscando aprender pela própria experiência, tá? Ele não é assim um professor que aprende lendo e depois vem e passa essa teoria. Ele aprende na sua vivência, na sua experiência de vida. Mas por que que ele faz esses mergulhos solitários nessa aventura, se ele é um ser tão gregário, tão familiar, tão sociável? Ele faz exatamente essas imersões em busca da sua liberdade, em busca da aventura, porque ele precisa carregar o seu espírito de conhecimento, de ensinamentos para compartilhar com a sua família, para compartilhar com a sua comunidade. Essa é a motivação de uma pessoa que tem o espírito do lobo com ela ou esse animal de poder. É uma coisa muito bonita, muito cooperativa, tá? Mas de qualquer maneira, mesmo sendo um ser gregário, ele tem este equilíbrio entre estar em sociedade, participar, estar ali somando e estar em momentos profundos de solidão, tá? Como a gente já viu várias vezes, a gente tem aquela imagem do lobo uivando para a lua cheia, né? Ele faz isso, geralmente, para se comunicar com outros lobos, mas é também um exercício da sua solidão, de entrar em contato com outro arquétipo, que é a lua, que é a mãe das emoções, a mãe do psiquismo, do subconsciente, do mundo da realidade oculta, e estar ali clamando por ela, entrando, puxando esse contato com o universo psíquico, com o ocultismo, com a magia, do qual ele também é fascinado por isso. Então, veja, ele tem este equilíbrio perfeito, comunidade, um ser gregário, com momentos profundos de solidão. Então, você, que é uma pessoa lobo, preste atenção nessa sua necessidade de ter essas duas realidades, alimente essas duas partes suas, para que ambas tenham crescimento igual, para que dessa maneira você fique em equilíbrio nessa sua balança, e possa caminhar mais de acordo com a sua natureza, tá? Então, apesar do lobo ser um animal parecido com o cachorro, ele não tem nada de dócil, como o cachorro tem, tá? Ele tem bastantes características do cachorro, como a fidelidade também, o lobo sempre passa praticamente sua vida inteira com aquela parceira que ele escolheu, ou se for uma loba também, vai passar a sua vida toda com o parceiro de escolha. Então, eles têm esse princípio de fidelidade dentro do grupo deles, tá? E dentro da medicina deles também. Porém, eles têm uma energia selvagem, não se iludam, tá? Ele não é dócil, serviu como cachorro, de maneira nenhuma. O lobo, ele é rebelde. Essa é uma outra característica muito bacana desse totem. Então, ele é uma pessoa que veio buscar o novo. Dentro dele, ele tem esses impulsos, esse instinto, essa inquietação que vai jogá-lo num lugar de vanguarda. Ele vai se tornar um visionário dentro da sua tribo, dentro da sua comunidade, do seu grupo social. E ele tem uma rebeldia, que significa o quê? Aquela estrutura que já tá montada ali, pode ser que ele não se agrade com isso, porque a função dele dentro dos grupos é trazer a novidade, é agregar coisas novas, é agregar aquilo que ainda não existe dentro daquela sociedade ou daquele grupo. E por isso, ele precisa ter alguma rebeldia, né? Senão ele ia aceitar as coisas como são e ele não aceita as coisas como são, tá? Isso é legal. Então, você que é uma pessoa lobo, entenda a sua rebeldia e saiba que ela faz parte do seu processo de motivação e de construção da sua vida, tá? Não lute contra isso. Não vá com aquele papo de achar que você deveria ser mais diluído dentro dos grupos e tal. Não foi pra isso que você veio aqui. Outra coisa interessante, a comunicação dos lobos, já que ele é o mestre, que ele é o professor, que ele sempre estará em voltas com essa questão de ensinar, ele vai desenvolver vários tipos de linguagens diferentes. Não apenas uma didática e um sistema de ensino através da fala, mas ele também desenvolve estruturas de comunicação em grupo para realizar algumas coisas. Por exemplo, no caso dos lobos, eles vão caçar em grupo. Eles têm um comportamento, que esse comportamento é a sua linguagem. Então, através desse comportamento e dessa comunicação que eles desenvolvem entre eles ali, eles sabem quem tem que ir pra direita, quem tem que ir pra esquerda e quem tem que fazer o ataque. Tá tudo esquematizado. Então, o lobo, ele é um animal de estratégia e sim, de comunicação corporal. Tá? Então, observe isso em você, pessoa lobo. Principalmente se você tem outros amigos que também são lobos. Como é que vocês se comunicam? Observe. Deixe essa habilidade aflorar, vir, vir mais pra fora. O espírito do lobo é territorialista também, então, nada de ser invadido no seu espaço, na sua intimidade. Ele é um ser familiar, mas ele precisa saber que ele tem o seu lugar e que esse lugar é preservado. Senão, ele pode agir com agressividade. Vamos lembrar que é um totem, que é um arquétipo selvagem. Não é como um cachorro dócil, domesticado. Então, ele vai ter também impulsos de energia mais primitiva dentro dele. E é assim que as coisas têm que ser. Essa é a natureza desse arquétipo, dessa pessoa que tem a associação com essa força. O lobo aprende de maneiras não convencionais. Tá? Como a gente já disse algumas vezes aqui, ele vai buscar a sua experiência direta. Mas não é só dessa maneira que ele vai aprender. Ele também acessa os conhecimentos ou blocos de conhecimento diretamente nessas imersões que ele tem no inconsciente. Na sua solidão. Nesse momento, ele pode acessar grupos de conhecimento ao seu ser. Ou seja, ele vai direto na fonte daquilo que ele precisa aprender. Como ele faz isso? Usando um caminho irracional. Aí ele já não tá usando das suas habilidades de inteligência e estratégia. Veja como ele tem um ótimo equilíbrio. Ele já vai se servir das suas habilidades instintivas e intuitivas. Bem da sua natureza selvagem mesmo. E através desse caminho, ele consegue acessar esses lugares que serão de extrema importância durante o seu caminho. De extrema orientação. Do qual ele vai trazer essa luz desse lugar que é o desconhecido, que é o inconsciente, que é o psiquismo. E vai transmitir para sua tribo. Vai traduzir esse conhecimento mais pra frente. Digerido e vai poder criar uma metodologia para ensinar isso. Se você tem sonhado com o lobo, tem três dicas aqui pra você. A primeira dica. Confie nos seus instintos. Trabalhe com os grupos. Prepare-se para aprender mais sobre si mesmo. Esse é o momento certo para você assumir riscos e enfrentar medos interiores. A força está com você. Vai em frente. Então, assim, é muito importante para as pessoas que fazem parte desse totem, prestarem atenção à sua voz interior. Se isso não for feito, essa pessoa pode jogar a sua energia imensa na sua agressividade. Então, você que é uma pessoa lobo, você está sentindo que você está muito agressivo, talvez você não esteja caminhando para dentro o suficiente. Talvez você não esteja tendo momentos suficientes de solidão para se separar de todas as vozes, de todas as influências da sua comunidade, do seu grupo, e reencontrar o seu mestrezinho interior para ser o mestre de outras pessoas que vão precisar de você e da sua energia, do seu ensinamento e da sua natureza do jeito que você é. Mas veja, para ocupar esse lugar do mestre e do professor, você tem que estar muito conectado com o seu mestre interior. Tá? Ouça esse princípio muito importante nessa medicina e tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. Ouça a sua voz interior e deixe ela soar tão clara quanto um uivo. na noite, para a sua musa inspiradora, que é a lua cheia. Tá certo, meus amigos? Essa medicina foi muito pedida lá no canal, então eu espero que eu tenha feito jus ao pedido de vocês e que vocês gostem das informações que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Um grande beijo. Vamos ficar com uma meditação para a gente experimentar lá diretamente a força do lobo. Meditação do lobo. Encontre uma posição confortável e comece a respirar profundamente. Inspire e retenha o ar por dois segundos. Solte o ar completamente e permaneça sem respirar por dois segundos. Solte o ar e permaneça sem respirar por três segundos. Solte o ar e permaneça sem respirar por quatro segundos. Agora, imagine figuras geométricas como o círculo, o quadrado, o triângulo, o losângulo e escolha uma dessas figuras para definir o seu espaço sagrado durante esta meditação. Então, expanda a figura de sua escolha agora e se posicione no centro dela. Preencha esse espaço sagrado agora com alguma cor. Isso. Respire algumas vezes para demarcar este espaço sagrado como um ambiente seguro, onde apenas energias benéficas possam entrar em contato com você. Muito bem. Agora você vai inspirar e expirar algumas vezes, emitindo a intenção de se conectar com a energia do lobo. Faça isso três vezes. Inspire e projete a intenção. Quero entrar em contato com o arquétipo do lobo. Novamente, inspire e projete. Quero entrar em contato com o arquétipo do lobo. Novamente, inspire e projete a intenção. Quero entrar em contato com o arquétipo do lobo. Agora aguarde. A energia do lobo começa a responder o seu pedido. A chegada da energia dele imediatamente transforma o ambiente do seu espaço sagrado numa floresta. Floresta. Sinta. Sinta esta floresta. Ela é muito viva. Existem muitos sons. Perceba-os. Um a um. Som dos pássaros. Riachos. Vento atravessando as folhagens. Animais. Continuem sentado no centro do seu espaço sagrado. E observe esta floresta ao seu redor. A presença do lobo se projeta na sua frente. Sua presença é muito tranquilizante. Mas o seu olhar é selvagem. Existe também uma doçura no seu olhar. A sua postura é majestosa e os seus movimentos são firmes e precisos. Então ele senta na sua frente. E começa a olhar fixamente para você. O seu olhar o toca. Como se atingisse você por dentro. Acalme-se. Respire. O lobo traz com ele a energia de um mestre. De um professor. Que veio ajudar. E compartilhar os seus inúmeros recursos internos. Permita que o lobo agora faça um farejamento completo da sua energia. Perfeito. Agora ele já sabe como ajudar você nesta jornada. No movimento surpresa, o lobo salta sobre você. Ele investe contra você, porém acontece uma fusão mágica das suas energias. Agora você pode sentir diferenças na sua percepção. Você pode sentir sua energia agregada à energia do lobo. Solte-se. Você vai permitir que o lobo seja o seu guia daqui para frente. Enquanto a floresta ao seu redor se torna um ambiente desafiante. O lobo começa a correr, mostrando todas as suas habilidades. Ele é muito veloz. Ele é muito veloz. Salta os troncos. Passa por baixo de grandes árvores caídas. Atravessa desfiladeiros. Salta regatos. E desvia de obstáculos com muita destreza. Vá visualizando simultaneamente as cenas da sua vida que lhe vierem à mente. Enquanto o lobo corre e passa por essas passagens desafiantes. O lobo está correndo. Ele tem pressa. Ao imprimir mais velocidade. O ambiente da floresta começa a se mesclar. Rapidamente. Com cenas marcantes da sua vida. Essa fusão abre um corredor no espaço-tempo. Este corredor é a linha do tempo. Do qual se pode ir para o futuro ou para o passado. Neste momento, o lobo está conduzindo você para trás. De volta ao passado. Em busca da sua própria origem. Da mais remota lembrança a respeito da sua sabedoria e mestria pessoais. Vamos voltar agora a épocas longínquas da sua história. No qual você também participa ativamente. Para que você possa resgatar e reintegrar o seu mestre interno. Confie no lobo. Relaxe. Ele sabe guiar você através do espaço-tempo até este momento. Então tudo cessa. O lobo para. E ele parece ter chegado aonde pretendia. Tudo está escuro no momento. Mas aos poucos, acima da sua cabeça, uma imensa lua cheia começa a se revelar e a iluminar completamente o ambiente aonde você está. E como que num reconhecimento imediato, o lobo começa a uivar. É um uivo poderoso que vem mesclado com a profundeza dos seus próprios sentimentos. Conforme ele uiva, ele busca novas energias em suas memórias, em sua própria história pessoal, muito além desta modesta existência. Imagine-se misturado a energia do lobo, uivando, selvagem, se conectando diretamente aos ensinamentos e conhecimentos da lua cheia, arquétipo profundo do inconsciente e dos poderes ocultos. veja o seu uivo carregado das energias profundas do seu ser e como num facho de luz que envolve a lua completamente, o seu uivo a alcança. A lua recebe essa energia prontamente e a devolve a você. A sua energia projetada na lua é devolvida a você. E isso é um processo extremamente curativo. Essa energia começa a reorganizar o seu ser inteiro. Você se sente calmo, sereno. A luz da lua começa a iluminar o seu corpo por dentro e as suas glândulas começam a absorver toda essa luz maravilhosa da lua. Ovários e gônadas absorvendo a clara luz da lua se reequilibram no mesmo instante. A luz da lua ilumina e é absorvida também pelo seu baço pâncreas. Agora a luz da lua se distribui também para os rins e é captada pelas glândulas supra-renais. A luz atinge também no seu timo uma glândula abaixo do osso localizado no centro do peito. E assim como as outras glândulas, o timo absorve a luz total como uma esponja. A luz agora é atraída para as paratiroides que ficam na região do pescoço e a seguir para a tiroide. Entre as sobrancelhas a glândula pituitária começa a absorver e a se beneficiar com a luz da lua. então no meio do seu cérebro a glândula hipófise absorve a luz da lua como um bálsamo. E por último a glândula pineal ela é a última glândula absorve a luz da lua integralmente. Muito bem. Respire algumas vezes e veja todo o seu sistema glandular brilhando com a lua. perceba essa conexão sem fim a energia da lua é absorvida pelas glândulas que a devolvem à lua num processo contínuo. Sinta esta troca sinta este bem-estar. pronto agora você está devidamente preparado para seguirmos em frente. O lobo começa agora a revelar uma época muito antiga ele começa a desdobrar camadas de tempo e espaço são imagens de tempos antigos longínquos tenha calma deixe o processo acontecer um pouco lentamente você vai observar uma época que começa a se definir qual é este momento reconheça olha ao seu redor e observe que época é esta da humanidade a que tempo ele se refere o lobo então começa a revelar um aspecto muito sábio este é o seu aspecto mais sábio de todas de todas as suas existências passadas o seu eu que já esteve encarnado que já passou por muitas dores desafios e por este processo conseguiu manter intacto a sua sabedoria mais sábio que está ancorado neste outro tempo olhe para os seus olhos e sinta agora a sua própria força o que este olhar quer que você saiba neste momento respire respire deixe as imagens se apresentarem para você respire agora o seu eu sábio toca a sua cabeça e começa a lhe transferir toda a sua sabedoria deixe agora ele lhe apresentar algumas cenas momentos importantes a respeito de qualidades e aspectos que você precisa recordar e integrar ao seu eu atual excelente resgate resgate o poder que você veio buscar você veio de muito longe para buscar esse poder respire permita que ele brote na superfície da sua consciência com muita facilidade receba todo o seu mérito e direito e neste momento o seu eu sábio agora coloca a sua mão sobre o seu coração e toda a sua energia começa a fluir para o seu coração para o seu eu atual sinta essa transmissão silenciosa quando esta energia toca o seu coração ela o preenche de amor tanto que começa a transbordar agora visualize-se compartilhando com todas as pessoas queridas da sua jornada todos esses dons talentos presentes maravilhosos que você veio resgatar sinta a energia fluindo entre o seu eu sábio e o seu eu atual muito bem agora é chegado o momento de retornar olhe mais uma vez para o seu eu mais sábio agradeça por essa transmissão despeça-se ele não pode vir com você tudo o que você precisa tenha certeza você já está levando junto com você na sua mente no seu coração e no seu espírito o lobo agora começa a sentir que precisa retornar voltar volte com ele para o corredor do tempo ele corre rápido ultrapassando camadas e camadas que escondem séculos e segredos imagens de vidas se misturam com a floresta com a vida do lobo sua vida se mistura completamente com a dele se você pertence ao totem do lobo durante este caminho de volta você irá recuperar os aspectos profundos da sua natureza selvagem da sua natureza lobo em toda a sua plenitude excelente agora você já está de volta ao seu espaço sagrado se você faz parte do totem do lobo do norte sul leste oeste centro sombra ou eu superior continue conectado a energia do lobo a partir de dentro mesmo depois que esta meditação acabar se você não faz parte neste momento você vai separar as energias volte a ser você mesmo e deixe o lobo ser ele mesmo muito bem reverencia a força do lobo nesta missão de resgate ele aceita a sua reverência e começa a voltar para o grande espírito até se fundir completamente com ele sinta-se apto a prosseguir em seu pleno poder de sua sabedoria muita paz curta o nosso canal inscreva-se clique no link aqui embaixo inscreva-se no nosso canal sempre tem mais meditações sempre tem novidade aqui pra você tá um grande beijo muita paz e aí tchau 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 Obrigado.